a quadra de futebol bom dia, bom dia, bom dia agradeço a vocês que até assistam o canal assistindo o vídeo, clica lá no joinha inscreva no canal, compartilhe e muito agradecido vamos lá tio quero agradecer também ao Fernando Fernandes de Oliveira que está morando no estado do Unido no estado de Maryland ele fez mais um vídeo ele me homenageou no vídeo dele eu fico muito agradecido se vocês puderem aí acessa o canal dele Nando Chanel Fernando Fernandes gente boa ele é daqui da cidade de Guaratinguetá Vale do Paraíba interior do estado de São Paulo se você puder acessa o canal dele gente boa pra caramba gente fina e eu já estive com o sobrinho dele que trabalha no hospital Frei Galvão gente finíssima então, tá aí, Fernandes aqui é em sua homenagem você me desculpa eu estou próximo aqui da sua casa que é a casa da sua mãe sua casa também aqui no Brasil na cidade de Guaratinguetá Vale do Paraíba em Beleza em São Paulo como eu fiz lá atrás só que não vai ter como eu dar um cheguinho lá pra matar a sua saudade viver a casa ok aqui eu estou meio atrasado tem que ir lá na lita perto do recinto apareceu um pequenininho lá no concreto do pessoal então vamos lá dar uma olhada o que que pode ser feito pode passar a tinta e pó por cima eu tenho que ir fazer uma como se diz uma outra reforma então vamos lá vou cortar caminho aqui aqui já saiu lá embaixo já saiu ali na rua o Calpardal já réu tem que ser com cuidado aí você pega um cidadão saindo a milhão desculpa vamos cortar caminho se não a veda laça o pezinho dele lá de frango aí nós pega aqui ó pra não complicar muito a suspensão da taruginha preciso chegar no Zé Roberto pra ele dar uma regulada na casa de direção dessa motope que trocou os rolamentos pra ele ir na casa de direção tô começando a ficar solta aqui é só um novo reajuste aqui já saiu tudo aqui ó segura aí a segura aí a freia isso aqui com a gente olha tem que cortar algo aqui né ó vou né me me come me 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 Caramba tio, como aqui em Guará tem lombada tio, meu Deus do Céu viu, lombada para arrebentar A porta, né? Olha a garota, olha a juretinha, olha a garota, paixão, faz isso não, paixão, faz isso não Segura a menina, opa, projeto crescer junto, é, projeto crescer junto, juntamente, né? Quem tem o poder, quem não tem esse poder, junta aí o peijão da palavra Gasolina 368 Quem tem o poder, quem tem o poder Onde o poder, que, hein, e o que, que, o aguja é o que? Só que, olha, o que, o aguja é o que, o aguja é o que, o aguja é o que, a umaquiagem Agora é o que, o aguja é o que, a umaquiagem, o aguja, o aguja é assim, dentro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amante. Quimitrans. Liberado, liberado. Vamos lá. Aqui, ó. Alingui, São Paulo. Tá longe. Tá longe. Deve ser lá na Grande São Paulo, tio. Nossa, vai ficar bom, viu? Essa rotatória aqui vai ficar show. Acabou. Vamos partir e tentar. Vamos lá. 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 Tivere Д drawing. Tô parando por aqui... Que lá dentro não pode filmar, né? Dentro de fábrica, dependendo do lugar que a gente entrar. É bom, né? Não filmar. E agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Certo? Fico muito agradecido. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Falou!